Karina Luco, posa com peça Beat Weir em frente ao espelho. A influenciadora parou a web neste sábado. É isso aí pessoal, a mãe de Lucas Luco, do cantor Lucas Luco, Karina Luco, deixou os fãs babando neste sábado no Instagram. Influenciadora de 47 anos compartilhou uma sequência de cliques que aparecem em frente ao espelho. Nas imagens, a mãe fitness de Lucas Luco surge com um micro biquíni azul exibindo seu corpo mega sarado e barriga trincada. Karina ainda disse que hoje é dia de comer pizza e tomar vinho. Ela disse que estava pesquisando. E é isso aí pessoal, Karina Luco aí, mãe do cantor Lucas Luco, aí pra você. E se você não quiser ficar de fora de nenhuma notícia das famosas, se inscreva no canal, deixe o like, deixe o comentário. E até a próxima, valeu!